Adê Estúdio Produções Manda um abraço aqui para a nossa amiga O CD dela Virgínia Lully Porque ela é madrinha do canal Nossa amiga Virgínia Lully Madrinha do nosso canal Querida Virgínia Lully Filhada do Beto Carreiro Mundo Encantado 3 Ela é modelo apresentadora Ela tem o seu canal Trapinha Estúbe Que está com um clipe sensacional Que ela fez essa semana Que postou no seu Chama Bang Virgínia Lully Eu vou deixar na descrição O canal dela A One na estrada A One também Trouxe o CD aqui para a gente Com a sua mãe Tem 14 aninhos Está começando agora Mas esse é o primeiro CD E ela faz muitas participações Lá no nosso SBT Que volta para minha casa Ela faz muitas participações Nas dramatizações Ela é triste também Está começando aí A batalha Dona Lopes Passando um motoqueiro Dona Lopes Eu sobrevivo Está aí Nossa amiga também Mandou o CD Mandou o convite Para a gente ir lá no show Mandou a camiseta Isso aí Nossas amigas do canal Isso aí pessoal Vamos entrar aqui dentro do nosso blusão Fica muito bonito Oito por dois Vamos ligar aqui Vamos olhar lá para fora Opa tem posto Ipiranga Tem muito fofoqueiro aqui em Guarulhos Tem dano Está aí Ligou aqui O bicho Pum Já fecha Beleza Posto Ipiranga Estúdio Produções Está aí Vamos saindo aí pessoal Com o nosso Novo Swing E a D Estúdio Viu Está aí naquele Guarulhos Vamos ali para São José Bacana Hotel bacana Nós estávamos aí Aqui em Guarulhos O pessoal do Novo Swing Veio Dar um tempo antes de ir para o próximo show Show de bola Vamos para São José Isso aí Bacana Vamos fazer a manobrinha aqui Vamos pegar a rodovia Dutra É show O nosso busão é show Top show também Falando a D Estúdio Eu vou deixar na descrição dele Ele é o cara que faz essas Essas Essa arte Você tem uma foto Você é cantor Que é Precisa ser divulgado Para ser contratado mais Aparecer mais O segredo do artista Ele aparecer Você é divulgado E aí ele te divulga bastante Nosso amigo A D Estúdio Tirar foto aqui São Paulo Taubaté É isso aí Vou deixar na descrição Viu Vou deixar na descrição Para vocês A D Estúdio Produções Se você precisar Você vai lá Ele faz um vídeo Também bacana E vou deixar O pessoal do grupo Terceiro turno Do Trapinho Estúdio Que a Virgínia está sensacional Numa Sua nova performance E Sua nova performance Num clipe show de bola Muito bacana É isso aí Vamos sentindo Sentindo Rio de Janeiro Viu pessoal Vamos sentindo Rio de Janeiro Para a cidade de San José dos Campos Cidade que não detém a Embraer Vamos fazer show lá Estou simulando Nem pessoal Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura no alicate Vai cair na Dutra Aí Cadê Estúdio Deixa eu tirar foto Aqui Estúdio Produções Vamos colocar lá No nosso resumão Que é show de bola Nosso resumão Tá show de bola Mais uma foto Aqui ó pessoal Uma travadinha Três fotos em seguida Então nosso resumão É sempre com o hashtag Na frente Tem um número Né Porque tem 30 Nós estamos com mais de 30 Tem um pouco Aí Mas se procurasse Entra a hashtag Número tal Resumão de inclusão Do canal Do canal Carnão Ou de carreta Que é mais de 100 Slideshows Sabe Cada um Né Ou de carreta Ou de ônibus E o grupo Terceiro turno É um grupo Que você pode Participar Que é um grupo De Empresa virtual Né Isso é pra quem gosta De Quem é Fazendo o cara É aposentado Né Já Tem voltado Se não Tá começando Agora Não tem idade Ainda pra trabalhar Nisso aí Né Tá pensando Então ele Ele entra lá Na empresa E já começa A pegar uma responsabilidade Né Fazer a viagem Com as carretas Né Com os ônibus Né E postando as viagens Lá É muito legal Faz uma foto Aqui ó Rio de Janeiro São Paulo Guarulhos Então vou tirando foto Aí Essa tá travadinha Mas não tem problema Não Mas vamos Daqui a pouco Vou dar uma câmera drone São José dos Campos É uma cidade É mais ou menos Cem quilômetros De São Paulo Viu pessoal E A capital Nós estamos em Guarulhos A uns 50 quilômetros De São É Guarulhos É divisa Até você chegar Na Praça da Sé Dá uns 25 quilômetros Então é uns 20 quilômetros Mais ou menos Até a Praça da Sé É Guarulhos É colado É grande Colado com São Paulo Cidade colada Praticamente eu moro aqui em Guarulhos Mas se eu der dois Dez passos aí Eu já saio Já tô em São Paulo Eu já tô na rodovia Fernandias E andando mais um pouquinho Já tô na rodovia Que divide né São Paulo E barulhos É muito bom Então vamos bora Dá uma câmera drone Pessoal Falamos demais E vamos bora Com a nossa câmera drone Então Tô sorrindo Cadê estúdio Bora Segura aí Que bacana Show de bola A arte do Meu amigo A de estúdio Ajuda pra caramba Fazer o ônibus Fazer essa arte legal Fica bacana Opa Vamos cair aqui Para outra Pessoal Caindo aqui Já Só de usar Dos campos Aparecida Do norte Rio de Janeiro Bacana Ponteu o pé Aqui Sair pra cá Que aqui A velocidade Tá meio Subidão Vambora Sentindo o ano de janeiro Isso aí Se inscreva no canal Pessoal Deixem suas Deixa eu sair fora Dessa turma Deixem seus Seus likes Seus joinha Aqui no nosso canal Não vem nada Mas é Fortalece o canal Se inscrevendo Mandando Dando seu joinha Sempre dá uma Fortalecida No canal Ajudar essa turma Que estamos começando Agora Está aí Bacana Vamos passar ali Daqui a pouco Estamos chegando No pedágio De São José dos Campos Aí depois Estamos chegando Show de bola Vamos dar mais uma câmera drone Pessoal Vambora Show de bola Vambora A Dutra Rodovia Dutra Pessoal Sentido Rio de Janeiro É isso aí Nossos vídeos curtinhos Vídeo divulgação De bandas e cantores Viu pessoal Vai lá Show de bola Chegando aqui Estamos chegando No pedágio De São José São José dos Campos Bacana Vamos lá São Garcia É isso aí Todo dia Vídeos inéditos Estamos colocando Essa semana Foi uma série Por dia Uns 5, 6 vídeos Geralmente É 3 vídeos Que a gente coloca 3 a 4 vídeos Por dia Geralmente Um resumão E 3 vídeos Oficiais Resumão É 2 em 2 dias Não tem resumão Não tem resumão Não tem resumão saindo aí Depende da demanda Se tiver muito pedido aí Sai até 1 por dia Verdade de São José Dos Campos Isso aí Vamos tirar foto Aqui pessoal Vamos tirar foto Bacana aqui Para te colocar lá No nosso resumão Vamos embora Cidade de São José É a próxima direita E fora Aqui nós temos que mostrar O veículo O ônibus Do cantor Isso aí Nós fazemos das modelos Também As modelos Carime Cleiton Lima Deixa eu ver O que é mais Deixa eu ver O que é mais É Caroline Raquel E É A Clara Diniz Espera aí O que é mais Eita É a MC Clara Isso aí Toda essa turma aí Tem mais gente aí Deixa eu entrar aqui Pra lá e bate Muita gente aí Mandou os Os vídeos Através do AD Studio É Gravar o vídeo De agradecimento Ao nosso canal Fortalecendo O nosso canal E Agradecendo O nosso canal Aqui O AD Studio Muito obrigado Tá tudo Nosso canal Os agradecimentos Já divulga Um pouco mais A cantora O cantor A modelo E também Dá força Pra nós Aqui no canal Fortalece Pegar moral Isso aí Lembrando Que o nosso canal É sem fins lucrativos Nós não ganhamos Nada de ninguém Nem do Google Nem de propaganda Do YouTube Por motivo De direitos autorais A gente tem música Que o cantor Canta uma música Do Safadão Do Araújo Lá Então aí E aí Da Zebra Se você Pegue aí Aí os caras Bloqueiam o vídeo inteiro Então é melhor Então é melhor a gente Não monetizar Sem monetizar Já bloqueia Fiz um da Maria Mendoza Nem sei se os caras Vão bloquear Hoje Soltei já hoje Hoje é dia Dia 14 Dia das mães 14 de maio Então é isso aí Pessoal Estamos chegando Aqui no hotel Bacana demais Tira foto Aqui Show de bola Chegando no hotel Saladinha Vamos Estacionar Dentro do hotel Que o pessoal Dos Dovo Swing Vai Tomar um cafezinho Tomar um suquinho Bater umas saladinhas Estou simulando Pessoal Não estou maluco não Então não é que nem essa música Essa música já tem direito De sua autoridade Então se eu ponho monetizado Lá Os caras Pá Porque A vida inteira Para não ter esse problema A gente não Monetiza nada Está aí Monetizar Para ganhar dinheiro Né pessoal As propagandas Agradecer aí Pessoal Aí Os 22 mil Inscritos Aí Passou de 22 mil Canal pequeno Ainda Mas está tudo bem Bacana mesmo Está mais do que Eu já imaginava E também Agradecer Aos 6 milhões E 200 mil Pessoas Que já Entrou no nosso canal E fizeram Uma visualização Qualquer ônibus Nossa Qualquer carreta Nossa Está descendo Mais de 6 milhões A gente Obrigado 6 milhões E 200 Estamos com 7 milhões Isso aí pessoal Vamos desligar Vamos desligar o bicho lá Para vocês verem aqui Lindo ônibus Puxou aqui Desligou Bacana Vamos descer Do nosso Busão Show de bola Descemos Do busão Estamos aqui fora Bacana Bacana pessoal Quando terminar a música Nós terminamos o vídeo Agradecendo a vocês Só aguardar O nosso